Está no ar mais um programa do Núcleo Sindical, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Hoje ouvindo mais uma vez um diretor aqui da TV Comunitária, o Fernando Bandeira, que já foi deputado, é líder sindical de várias categorias, em particular dos vigilantes, do Sindicato dos Autônomos, chamado também de etc., dos policiais civis, é da Federação dos Vigilantes, da Confederação, eu vou gastar muito tempo falando aí das atividades do Bandeira. Bandeira, obrigado aí pela sua presença aqui. Bandeira, vários governos aí recentes, não tão recentes, mas depois da democratização, depois do fim do governo autoritário, do governo militar, da ditadura militar, se falou muito em que tinha que encerrar a Era Vargas, que é pautada na defesa dos direitos dos trabalhadores, ou no reconhecimento do direito dos trabalhadores, de ter feito aquela legislação trabalhista chamada CLT, construído todo o movimento sindical pulverizado em todo o Brasil, etc., e que foi fundamental para a gente se transformar de uma economia agrária, por exemplo, uma economia com um peso grande da indústria, e também uma economia que, durante muitos anos, foi a economia que mais cresceu no mundo. Depois, como naturalmente é do capitalismo, isso foi... Mas nós chegamos no governo do Lula, quase chegamos a ser a quinta economia do mundo, certo? Hoje nós estamos lá pela tabela do oitavo, nono, etc., e tal. Como é que você vê esse governo com esse discurso, essa narrativa, de dizer que o problema no Brasil é ser empresário, diminuir o salário mínimo, acabar com o Ministério do Trabalho? Você que tem um histórico trabalhista, que ajudou o Brizola a construir, participou junto com o Brizola na construção do PDT e tal. Como é que você está vendo esse cenário aí? Está preocupado? É, dá uma certa preocupação sim, viu, Moisés? Porque não se pode, de forma nenhuma, querer mexer na CLT. Aliás, já mexeram o Temer, o presidente Temer, deu uma mexidazinha aí, já atrapalhou uma boa parte, porque permite que o empresário contrate o trabalhador por 10 horas por semana só. O cara trabalha hoje 5 horas, 5 horas da manhã, e depois fica vinculado àquela empresa, mas trabalhando mínimo. E jogando para o alto o salário mínimo, né? Jogando para o alto o salário mínimo, exatamente. O salário passa a ser menor do que o mínimo. Exatamente. Você fica com carteira assinada, mas ganhando de acordo com o que o empresário quiser pagar, ou precisar do trabalho dele. Então, essa preocupação, esse fato já violentou muito, no meu entendimento, tem muitos trabalhadores também, já houve um prejuízo já. Agora, com o governo agora, o governo de extrema direita, nós sabemos disso, embora seja uma pessoa correta, foi um deputado durante vários mandatos, não há nada assim contra... É, não se sabe onde está o Queiroz, mas vamos continuar em nosso... Eu acho que o presidente Bolsonaro, eu acho que ele é preparado, tem boa formação, né? Agora, pela posição ideológica dele, me preocupo um pouquinho. O que me pareceu, ele teve muito apoio do empresariado, o pessoal da indústria, né? Houve muito recurso, muita propaganda na rede social, principalmente, né? E terminou derrotando, não só o Ciro, derrotou também o PT, o Haddad, né? E esperamos que haja uma... Estamos, inclusive, até pedimos audiência ao atual governador do Rio de Janeiro, né? Foi juiz, se elegeu governador também, sem ser conhecido muito do Rio de Janeiro, ganhou a eleição, né? Aí foi duas surpresas muito grandes no Brasil. Aqui em Rio de Janeiro, elegeu-se um ex-juiz do Espírito Santo, né? Nunca tinha sido nem vereador, nem candidato a nada, ele ganhou a eleição, né? E me parece ser uma pessoa séria, até agora, está mostrando uma certa correção. E a gente está aguardando... Por mais que apareça um vídeo lá durante a campanha que ele pedia um mecanismo de como ganhar mais, como juiz e tal. Foi, houve essa... É um negócio que não foi explicado, mas... Foi bem claro. Vamos seguir. Então, essa é a expectativa nossa, sabe? Pois é, eu acredito que... Mas e o fim do Ministério do Trabalho, Bandeira? Isso é um... Não é condenado, não? Isso é uma desgraça violentíssima, porque, por pior, por mais falha que o Ministério do Trabalho tinha praticado, é um instrumento que garantiu, durante esses anos todos, mais de 40 anos, uma forma de... Os trabalhadores terem uma segurança maior. Eu me lembro, até peguei o juiz classista ainda, que acabaram, né? O Acute fez questão de... Foi a besteira que o Acute fez, porque, na época, tinha a Justiça do Trabalho e tinha lá também o empresariado e tinha também os trabalhadores. E acabaram com isso, né? Então, agora, quero acabar com o Ministério do Trabalho? Não, já acabaram com o Ministério do Trabalho. É, quer dizer... O Bolsonaro falou no SBT que quer acabar com a Justiça do Trabalho. Pois é, é outra... Pior ainda, né? Pior. Até porque ele não tem poder para isso, porque ele é o poder executivo. Executivo. Ele não pode... No poder judiciário, quem mexe é a Justiça. É a Justiça, é. Então, ele desconhece aí... Então, o Congresso também informando o Congresso Nacional... Desconhece aí a Constituição, né? Então, não sei como é que ele tirou que um presidente pode acabar com uma parte do outro poder. Eu fiz contato com o presidente da Nova Central, o Neu Calixto, né? E até fiz um pedindo a ele para poder contactar com as outras centrais sindicais com relação a esse aspecto que está se falando já. Já foi feito com o Temer, né? Já deu uma mexida meio violenta, né? E agora, com essa perspectiva de acabar com o Ministério do Trabalho, ele acaba com o Ministério do Trabalho, significa que acabar com os direitos dos trabalhadores, como um todo, né? Rasgar a CRT e deixar o empresário fazer o que quiser com os trabalhadores, né? Porque o próprio Bolsonaro falou que tinha que acabar com o ativismo. O ativismo vem de ação, né? A ação dos trabalhadores. De ação. Então, vai terminar... Então, por quê? Como? Como é que vai terminar a ação das pessoas? Se não for por uma decisão espontânea, né? Você deixa... Não quero agir mais. Tudo bem. Agora, não há como um governo terminar com a ação. Até porque a Constituição diz que os movimentos são abertos, legítimos, etc. Para poder haver discussão e dar direito. Aqui realmente é o direito. O trabalhador prejudicado e tem a ação, a articulação judicial para poder ganhar seus direitos. E qual foi o avanço de legislação que não teve antes um movimento para reivindicar? Teve? Não. Como é que é? Os vigilantes. Bandeira? É. Os vigilantes foram os empresários que deram... Os trabalhadores terceirizados, por favor. Os vigilantes foram os empresários que deram todos os benefícios? Não, não. Foi a luta. O autônomo e o etc. Como é que está isso? Se não lutar, vocês vão conseguir alguma coisa? Tem que haver a luta, tem que haver uma pressão, uma manifestação, um protesto, um jornal, um panfleto, um carro de som para perturbar lá onde os trabalhadores terceirizados prestam serviço. Muitas vezes a gente utiliza a empresa grande, empresa de telefone, por exemplo, e ela está prestando aquele serviço ali e a gente vai lá, perturba para poder. O dono da empresa terceirizada vem atender. Porque é igual atacar o banco. Quando tinha greves bancárias com os vigilantes, então o banco parava a ser o vigilante. Então era a maneira de você forçar a barra, chamar com que os empresários das empresas de vigilância pudessem negociar. Então é necessário, e eu falei com o Cari sobre isso, e tem que haver a mobilização das centrais, dos sindicatos, das federações, das confederações, se unir e se preparar para enfrentar qualquer tentativa de governo que iria fazer para prejudicar mais ainda os trabalhadores. Então, além dessa questão da política econômica, você que é um cara que sempre participou dos debates sobre a questão nacional, sobre a questão da política econômica anti-neoliberal e tal, como é que você vê essa equipe econômica do Paulo Guedes indicando todo mundo, dos bancos, botando o BNDES para devolver dinheiro para o orçamento, etc. Como é que você está preocupado com isso aí? Eu estou preocupado. A preocupação é grande porque está aparecendo uma maneira de tirar os recursos dos setores, que precisam ter recursos, para poder atender as necessidades do país, a necessidade das instituições também. Então é uma preocupação muito grande. Acho que é necessário, nesse momento, os sindicalistas como todos, os companheiros dos sindicatos, das federações, para poder juntar com as centrais e começar a discutir esse assunto. Eu achei até, eu falei para o Caliço, que eu acho que o ano já começou, já estamos já no décimo dia chegando, décimo segundo dia, daqui a pouco. Então tem que haver uma medida logo. Você acha que ainda tem uma letargia aí? O pessoal ficou meio grogue? Está meio tonto. Não é o final do ano, não. É outra coisa mais. Esse começo de ano aí, o Pescez está... O pessoal está de porre ainda. Está de porre ainda. O resultado. É, tem que haver, mãe. Eu tenho a impressão que vai estar... Eu já sinto uma conversa com o companheiro outro, conversei com o Antônio Carlos, conversei também com o companheiro Serjão, lá da federação. Conversei também com o outro menino, que é advogado também, do sindicato dos comerciários também. Enfim, há muita onda já no sentido de conversar. Porque é o seguinte, também não adianta, né? A vida é assim. É verdade, é verdade. Ah, você pode tirar, assim, umas duas horas por dia para ficar pensando por que a coisa ocorreu. Mas você tem que usar as outras 22 horas para reagir, né? Para reagir, é verdade. Usar para enfrentar, para denunciar, para se reunir. Agora, você... Eu vi uma análise aí interessante, que é o seguinte, os meios de comunicação, eles usam muito, principalmente, os rádios, né? As rádios. Usam a parte da manhã ou o final da tarde, etc. E as TVs, principalmente, o final da tarde, para fazer aqueles programas sobre violência, né? Sobre crime, não sei o que. Estimulando, pode bater, pode matar. Que estimula muito essa questão da violência. Eles querem, em tese, no linguajar, dizer que era para combater a violência, mas, no fundo, trabalha um pouco essa visão. E isso... E outra coisa é a utilização dos meios de comunicação de forma meio desenfreada por algumas denominações religiosas, né? Isso acabou ganhando um pouco espaço na eleição, né? Porque eles ficaram meio falando aí e tal, e conseguiram, de alguma forma. É, a falação de aplicar a violência para combater a suposta violência também, né? Atacar violentamente os criminosos que estão praticando o crime, né? Então, essa retribuição da violência... Vai gerar o quê? Mais violência? Vai gerar, vai piorar. Vai piorar, porque aí vai estimular também a bandidagem a agir com muito mais violência. Porque eles sabem que estão sendo atacados com muita violência também, né? Eles não estão sozinhos presos para responder o crime e tal, como deveria ser. Se for praticar violência, vai criar também, por parte do outro lado, também muita violência. Fica perigoso isso aí. Até porque a segurança pública do Brasil todo é muito fraca ainda. É muito difícil. E sobra para quem? Para os civis, né? Exatamente. Sobra para os inocentes. Agora há pouco, o Jornal Extra me telefonou sobre a questão da segurança como um todo, entendeu? Como é que é? Os assaltos e tal. E eu falei, o efetivo, por exemplo, da Polícia Civil do Rio de Janeiro é de 9 mil policiais só. Desses 9 mil, tem alguns de férias, alguns doentes, liberados. Quando a lei de 83, a lei de 9 e 9, que eu participei dela, e depois com a lei também em 2001, estabelece 23 mil policiais civis. E você vai numa delegacia, dá pena se ver a situação da delegacia. Todo sujo, que é empresa terceirizada. E a culpa não é do policial em si. Não é de estupro nenhuma. Você está dizendo que é do sistema. Do sistema, exatamente. Tirou-se a limpeza que se fazia das delegacias, uma empresa terceirizada, não tem mais. Tinha também, até junho do ano passado, nós tínhamos nas delegacias uma psicóloga, uma socióloga, fazendo o primeiro atendimento daquelas pessoas com problemas sérios. Porque muitas vezes a pessoa vai, tomando o tempo do policial, contando coisas. A pessoa com problemas psicológicos, problemas... Então, esse serviço das... Aquela, como se fosse uma peneira. Uma peneira, exatamente. Atendia as pessoas bem, tudo mais, a psicóloga, a socióloga. E não tem mais esse serviço. Então, a delegacia fica com pouca gente, cheia de gente aguardando para ser atendido. Porque aquela delegacia idealizada, a delegacia legal, então aquilo já não existe mais. Já não existe mais. Legal é só o nome, porque está tudo ilegal. Os banheiros sujos, se os próprios policiais não limparem, eu pedir o empresário, um comerciante de perto para vir fazer a limpeza na delegacia, não tem. E não tem também os serviços, como ele fazia, os psicólogos, pelo contato, entendeu? A décima DP, por exemplo, aqui pertinho, Botafogo, tem lá um companheiro nosso, que é do Sindicato dos Policiais, ele está lá. Eu passei por lá antes de ontem à noite e dá uma vergonha, entendeu? Aí cheguei lá, tinha os dez bandidos... Mas o novo governador, o Wilson Witzel... Vai ter que ver esse problema. Ele falou que a questão vital dele é a segurança. Você está acreditando que isso vai ser ou você só está torcendo? Eu espero que realmente ele veja esse aspecto. Como eu falei no extra agora, eu falei que é necessário que o governo veja as condições de trabalho. E veja também o número de policiais, também. E as condições de trabalho, também. As viaturas, como defeito, foi comprado carro novo agora para a PM, mas os policiais se vistam, os carros estão todos péssimos em estado. Se vai em qualquer delegacia, tem um carro velho largado lá. Por que não está funcionando mais? A gente, eu entrevistei hoje o professor José Carlos de Assis, e ele falou assim, a gente tem que entender que para ter política pública, tem que ter recursos, finanças públicas. Claro, claro, é indispensável. Aí o cara vem e sugere uma... Vamos botar o principal é a segurança. Mas e o investimento? Tem aumentado o investimento na segurança? Nada. Mas nós acabamos de sair de uma intervenção. A intervenção não deu resultado? Não, para manter o mesmo... Reduzir um pouquinho a criminalidade, a pesquisa e tal, não foi muita coisa também, não. Ele gastou-se o dinheiro nessa intervenção, à toa, porque a polícia funcionou do mesmo jeito. A intervenção em si não prendeu nenhum assaltante, nenhum criminoso, ela ficou só mais na questão da imprensa. E as pessoas colocaram aqui e acolá para discutir, conversar com o delegado da delegacia tal, ou com o chefe da polícia civil e tudo. Mas ficou a coisa, com a PM principalmente, que é o policiamento ostensivo e preventivo da cidade. Então, é esse o problema. Não adianta ter o policiamento da PM e querer fazer serviço de investigação. Até que saiu uma sugestão agora, que o PM ia poder fazer registro também das delegacias. Ora, o serviço da PM é policiamento preventivo, eu acho que é de rua. Não é ficar fazendo registro e nada. O registro é a polícia civil. É que vai fazer o registro e abrir o inquérito, fazer o flagrante, pegar as provas e tudo isso mesmo. Parece que diante da pressão, diante de coisas ruins e tal, os caras vão encontrando, assim, meio tentativa de furar a realidade e encontrar soluções que não resolvem nada, só para ficar um troço meio cosmético, não? É, como se fosse uma prova de que tem que mudar para aquela forma, que vai melhorar muito, né? Vai melhorar como? Se o efetivo é pequeno, do mesmo jeito, as condições de trabalho é precária. Esperamos que o governador agora do Rio de Janeiro, que jovem ainda, juiz e tal, eleito com voto... Não, juiz ele não é mais. Ele foi juiz. Ele foi juiz. Teve uma formação, né? Uma formação. Mas ele foi eleito pelo povo do Rio de Janeiro, né? Como o presidente também foi eleito, né? Bolsonaro se elegeu nacionalmente. Esperamos que tanto o Bolsonaro como o Wilson aqui faça realmente uma administração boa, né? E seja sério, seja honrado para poder... Agora, Bandeira, o que você acha? Você esteve lá no Sindicato dos Metalúrgicos, lá na época de 64 e tal. Então, você viveu aí o período... Você é anixiado, não é isso? Eu sou anixiado da mania. Agora, os militares, ou pelo menos segmentos militares, porque não dá para caracterizar que sejam os militares de uma forma geral e tal, mas tem um peso grande. Militares, pessoas, patentes militares que tiveram... Tem a presença, a marina, a nauta... E tem peso no governo, principalmente o exército, né? É, maior. Principalmente o exército e tal. Bem maior do que tudo. E esses segmentos vão aceitar essa política do Paulo Guedes, de destruição, assim, de... Então, você é um especialista na Previdência porque você sempre defendeu muito os pensionistas, as pensionistas, os aposentados e tal. Então, será que eles vão aceitar essa questão da capitalização e da Previdência, que é uma coisa totalmente diferente desse sistema solidário de uma geração financiar outra, porque eles estão querendo que cada trabalhador faça uma poupança, que eles chamam de capitalização, para garantir a sua aposentadoria? Como é que você acha que isso vai se desenvolver? É humanamente impossível. A maioria dos trabalhadores hoje não tem condições de juntar dinheiro. Pelo contrário, ficam assim, dividando, aumentando as dívidas, né? Então, essa proposta de cada um juntar um pouquinho mais de dinheiro, para aquele dinheiro servir para a aposentadoria, isso vai ser um absurdo, né? Esperamos que haja uma explicação melhor, uma forma melhor também, de que esse dinheiro possa aumentar. A pessoa passa a ganhar um salário maior, para que aquela parte maior servir como base para a aposentadoria, para poder usar depois de 12 e tal. Então, eu acho que a legislação hoje, o que está valendo hoje ainda, não é das melhores, não. Mas dar ao aposentado é uma situação razoável. Ele não ganha a mesma coisa que ganhar na ativa, né? Mas ganha uma boa parte também, suficiente para ele aguentar o resto da vida, né? Você acha que não pode cair mais? De jeito nenhum, não pode reduzir. E como é que você acha que a mobilização vai ocorrer? Você está acreditando que haja mobilização? Eu acho que sim, Moisés. Eu tenho a impressão que começar os sindicatos mesmo, as federações, né? A gente vai ter uma reunião agora essa semana também. Será que o pessoal não está esperando passar o carnaval? Porque o carnaval é dia 5 de março. É, exatamente. O parlamento vai voltar a se reunir a partir do início de fevereiro. De fevereiro, é verdade. Vai eleger as comissões, eleger a presidência, que não está resolvida e tal. Então, quer dizer, a política mesmo vai ser... Lá para março mesmo. A partir de março, é verdade. Então, aí, até lá, você acha que dá para sair do porre e ter uma mobilização? Eu acho que sim. Acho que... Porque a gente é hoje, estamos começando o ano ainda, né? Quer dizer, muita gente viajou ainda, as pessoas estão tirando as férias também no pensão do Natal. E também tem que deixar o governo ver que ele... Veio para quê? Veio para quê, exatamente, né? Então, eu acho que até março, tenho certeza absoluta que vai haver mobilização dos trabalhadores, dos sindicatos, das federações. Eu acho que sim. A não ser que o governo recue e não vá fazer isso que está anunciando, né? Porque, vestindo a serenidade, já foi uma pancadinha, né? Forte aí. As empresas não estão aplicando muito esse direito que elas têm, né? Exatamente. Não estão aplicando muito, não. Mas, por exemplo, os rodoviários, eles conseguiram que nada daquilo da reforma trabalhista fosse para a convenção coletiva. Então, é luta. Nada da reforma... Não foi o trabalho intermitente, não foi... Nada disso foi para a convenção. Ficou a convenção que existia. Então, você está dizendo que as categorias estão mantendo uma resistência para... E os empresários também, né? Exatamente. Você não sabe direito... É claro, claro. Será que eles não estão... Essa ideia do término da justiça do trabalho não seja exatamente porque essa legislação, por ser inconstitucional, né? Quer dizer, por ser antissocial e tal, a própria justiça do trabalho não vai aplicá-la como eles queriam? Eu acho que é discutível. Porque o direito, quer dizer, a CLT está em vigor, né? Foi mexida um pouquinho ali e tal, teme, mas está em vigor. Muita coisa está forte ainda, né? Eu acredito que essa tentativa que estão se preparando para fazer é necessário também que os trabalhadores possam se preparar também, se mobilizar, né? Eu acredito, Moisés, que estamos bem no começo do ano ainda, né? Como você falou, tem o carnaval, tem não sei o quê e tal, a gente está voltando, a gente viajar e tal. Daqui a pouco, quando chegar, no mais tardar, no início, meados de março, vai começar a ver algumas manifestações, certamente. Porque muita gente viu no jornal, leu, viu na televisão, mas aí não sentiu na pele ainda, né? Isso, isso. O problema que o empresário... É, e é natural, né? Quer dizer, eu acho que existe até uma coisa muito difundida, né? Que o eleitor, ele dá 100 dias para o governante, né? Para mostrar onde veio, o que veio. Porque os caras ainda estão indicando assessores, indicando... É, isso mesmo, né? Então, assim, o que o governo vai fazer? Ninguém vai se mobilizar sem saber direitos. Sem saber a estrutura toda. O que o cara quer? O salário mínimo, já mostrou, né? Ele fez um salário mínimo menor do que... Menor, tirou 6 reais, parece. Não, tirou 8 reais e pouco, 9 reais. Isso mesmo. É, porque ficou 998 e era 106 e pouco. Mas isso dá um... Já dá um senão aí, né? Uma mexidazinha no direito de trabalhador. Já dá aí, porque para as pessoas que recebem 900 reais, 9 reais é 1%. É 1%, exatamente. Então, se você analisar do ponto de vista percentual... E 1%, 2%, 3%, afeta violentamente. É, e 9 reais dá para comprar média, pão, etc. Então, quer dizer, não vamos falar pelo valor nominal, vamos falar sobre que era possível ter um salário mínimo de 1.600 e pouco e virou um salário mínimo de 1.998, se fala a memória. Tirou de 1.000 para 1.900, quase não, né? É, exatamente. Então, é... Tirou o número, né? Tirou... Então, bandeira, bem, você vai falar aí para os trabalhadores, para a população e tal, Então, a mobilização é necessária. Vamos lá. É indispensável. Tenho certeza que haverá, não só dos sindicatos de trabalhadores terceirizados, mas trabalhadores em geral, né? Na indústria, no comércio, em todos os setores do transporte, né? Porque não tem outra forma de se deixar, porque quando o pessoal se intapere, houver as discussões, as reuniões, né? As assembleias, tenho certeza que vai haver um protesto geral em todo o país. Aí, nesse momento, eu acho que ainda há uma certa acomodação, o pessoal ainda... O ano novo foi há pouco tempo, está começando o ano ainda, aquela coisa. Tenho a impressão que não passa de meados de fevereiro para março, vai começar a haver realmente a insatisfação. Nós mesmos, inclusive, falei com o Calixto, falei com outros companheiros também da Nova Central, a gente procurar realmente se mobilizar. E, certamente, as ondas centrais estão se fazendo isso, certamente, na força, a cursa, enfim, para poder a gente se manifestar e ter realmente um protesto e evitar que realmente o governo queira fazer esse mal para os trabalhadores. Ok, Bandeira, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. A oportunidade de fazer essa análise, principalmente nessa área sindical, tal, da mobilização. Queria agradecer a você que teve a paciência de nos conceder o seu tempo aqui para nos assistir, a sua audiência. E dizer e lembrar a você que a nossa programação aqui da TV comunitária é essa que você conhece, no sentido de dar peso e força aos movimentos sociais, divulgar as suas posições, para poder a gente fazer um acompanhamento mais profundo da realidade econômica, política e social. Você pode nos acompanhar toda a grade de programação da TV comunitária na internet, pelo www.tvcomunitariatudojunto.rio. A gente deixa aí o nosso telefone e o nosso e-mail para sugestões, contribuições, propostas e críticas à nossa programação. Bom, acabamos agora, estamos encerrando mais um programa do Núcleo Sindical, aqui do Canal 6, TV comunitária do Rio. Obrigado.